Assim como o Botafogo e o Cruzeiro, o Vasco da Gama anuncia de certa forma a venda de parte do clube por 700 milhões de reais para uma empresa multimilionária. Essa grana está prevista para chegar ao clube em total em 3 anos. Porém, no nosso experimento hoje, iniciando uma Master League, vamos injetar essa grana em apenas 2 anos e ver se o Vasco consegue subir para a primeira divisão e quem sabe até lutar pelo título da primeira onda. Vai ser um investindo bem insano e já estamos aí com o Zé Roberto avisando a diretoria que sim, vem para conquistar a Série B. Se liga como está aí o time do Vasco, a gente melhorou o máximo possível. Não temos um lateral esquerdo, esse aqui é direito, o Guilherme está improvisado por ali e vamos ver se a gente acha algumas outras peças para ganhar a Série B e depois na Série A a gente investe mais grana. Já temos uma boa opção aí para ser centroavante, para tomar a vaga do Raniel. Inclusive, com 81 de overall, o Diego Costa vale a pena. Ele quer jogar no Vasco, então vamos dar 2 anos de contrato e 7 milhões apenas. A gente só tem 32 nos caixas e de transferência temos 925. Porém, temos que terminar então com 225 para gastar só os 700. Outro grande investimento que eu acho que vale a pena é um jogador que é cria do Vasco. O Felipe Coutinho vale 240 milhões, 333 milhões paga essa multa recisória. Cara, eu vou arriscar. Eu quero um negócio bem louco, um time bem forte aí logo de cara, porque a gente pode até brigar pela Libertadores. Vamos dar 12 milhões e é esse o esquema. Não temos outra coisa. Libertadores, a gente chega a se vencer a Copa do Brasil. Nosso orçamento de salário só dá para mais um jogador nessa primeira janela. E o Marcelo, para ser lateral esquerdo, ele é carioca, tem tudo para vir para o Vasco, apesar de não ser o time que ele torce. 52 milhões paga essa multa, 2 anos de contrato, ele quer jogar no Vasco. Vamos tentar oferecer só 7 de salário e dar um pouco de bônus e cláusula de não tomar gols e de vitória também com atuação. Como o salário é o bicho que está pegando aí para a gente nesse início, vamos dispensar vários jogadores aqui e economizar essa grana. Dispensei vários e sobraram aí 41 milhões em salários. A gente ganhou mais 9 com essas dispensas. De todas as negociações, as 3, mano. Simplesmente foram aceitas, aí a grana vai absurda para o Coutinho. Já deu uma quebrada aí na nossa grana também de salário. E vamos fechando aí também com o Marcelo e o último, que é o Diego Costa. 3 grandes nomes, ainda sobraram 14 milhões em orçamento de salário. O time é bem fraco aí na defesa, mas eu acho que o meio de ligação ou volante, a gente tem que investir mais. Thiago Mendes, que era pretendido pelo Flamengo, pode ser uma boa opção. Ele tem um salário favorável e quer sim jogar no Vasco. Vamos pagar a multa recisória de 71 e, inclusive, abaixar os 6 milhões que ele ganha para 5 e 900. Tiramos 700 mil. Está aí a apresentação histórica. Felipe Coutinho de volta ao time que o projetou para o futebol mundial e vem para ser o nosso 10. É claro que o Nenê vai jogar ao lado dele. E negociações aí com o Thiago Mendes. Fracassaram. A gente vai ter que buscar outro volante. Luiz Gustavo, que já jogou Copa do Mundo, 33 anos. Está no Fenerbahçe da Turquia. Tem um valor até mais acessível, 31 milhões. Quer jogar no Vasco? Vamos oferecer aí 6 e 900 em salário. E ele chegou. Já está sendo apresentado e a gente ficou com um time dessa forma. Ataque Raniel, Diego Costa e o Gabriel Peck. Aí o Coutinho e o Nenê, os meias atacantes. Luiz Gustavo como volante. Marcelo, lateral esquerda. Os zagueiros que já tínhamos. O lateral direito, o Léo Matos. E o goleiro, Vanderlei. Vamos simular a Série B. E na próxima a gente gasta o resto da grana. Já que salário não temos até o momento. Já deu ruim na Copa do Brasil. Eliminados aí pelo Fortaleza. Vencemos o primeiro 2x0. Mas depois tomamos um sacode no Castelão. 4x0. Estamos eliminados. Então, mano, é buscar só o acesso. Começamos bem a Série B. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Estamos em segundo. Situação está horrorosa. Com 14 jogos, décima posição. A gente vai ter que buscar mais alguns reforços. Principalmente para a defesa. Que já sofreu 19 gols em 14 partidas. Para conseguir essa proeza, a gente já colocou todos os bônus e receitas direto para o orçamento de salário. Para a gente ter o dinheiro, sim, para pagar o próximo zagueiro. Não pensem que o investimento é bobo. A gente vai buscar um jovem zagueiraço. E do Corinthians, o João Vitor, com 22 anos, tem um valor assombroso de 200 milhões. Mas a gente quer um cara que vai evoluir. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Vamos oferecer 8 milhões e 800. A gente conseguiu 10 de salário. E ele está fechado. Sobraram 337, porém 200. A gente não pode mexer. E aqui iniciamos com 900. Só temos, então, 137 milhões. Com 1 milhão e 500 de salário. Mas se a gente vencer a Série B e conseguir subir, é claro que vamos ganhar uma receita também. João Vitor chegou. A gente já coloca ele ali na defesa. E vamos ver se vai funcionar. O Gabriel Peck já subiu 2 pontos de overall. O que é muito importante. E, cara, a abraçadeira de capitão vai para o Nenê. Mas aqui nenhum jogador tem espírito de equipe para aumentar tanto. Exceto o Coutinho. Que a gente vai ter que deixar ele, então, para render 91 no espírito. Já funcionou aí. O time não tomou gol. E goleou o Sampaio Correia. 4 a 0. Vamos escalar essa Série B. Precisando de grana, já temos várias ofertas por jogadores. Vamos vender aqui o goleiro Thiago Rodrigues, cara. Não adianta renovar contrato com ele. Vamos fazer um caixa aí, principalmente em salário. Anderson Conceição virou reserva. A gente também vende. Assim como o Sarrafiore, já temos vários meias atacantes no clube. E ele dá sem chance alguma. Tá vendido. John Sanches, ponta esquerda. Vale uma boa grana. Também negociado. Já temos um bom caixa de novo. Tô falando que o time tá embalando. Terminou o primeiro turno. O Vasco tá na vice-liderança. Um ponto do Bugri. 30 rodadas. O Vasco vence a Chape. E tá na liderança a 3 pontos. Praticamente já carimbando a vaga pra Série A. Perdendo a liderança pro Grêmio. Faltando 4 rodadas pro fim. E agora o duelo direto na antepenúltima rodada. É decisão. Se o Grêmio vencer, a gente fica com vice-campeonato. Então, cara. Vamos meter ataque, Zé Ricardo. Bora ver o que ele arrumou nesse time do Vasco. Perdemos na Arena do Grêmio por 1x0. Não fomos campeões. Já é claro. Mas, pelo menos, a gente tá ainda na segunda posição. E é nessa que a gente termina. 75 pontos a 78 pro Grêmio. Bora ver aí a seleção da Série B. No Vasco temos o Marcelo. O João Vitor. Que valeu uma fortuna. E o Coutinho também. Os investimentos precisos. Muita grana. Mais pra jogadores que rendem. E a artilharia da Série B, isolada no Vasco. Em Coutinho e Nenê, os dois meias atacantes. E o melhor jogador do torneio foi o Kahneman do Grêmio. O Coutinho foi o líder de assistências, dominando aí tudo pro Vasco. Ele fez 11 passes, empatado com o Diego Torres e o Romulo Caldeira, Série B e Cruzeiro. Viajamos agora pra Série A. Santos Red Bull, América Atlântico Goianiense caíram pra B. Premiações e tudo mais. Temos 390 milhões, mas só 190 pode ser gastado. A gente já tinha mais grana antes. E temos um orçamento de 18 milhões pra salário. Série B é de boa. Série A é complicado demais. E olhando no clube aqui, cara, temos algumas opções pra buscar. Principalmente um lateral direito e um outro zagueiro. Ou quem sabe até mais um goleiro. Pra ter uma defesa sólida, o Nino do Fluminense evoluiu pra caramba. Tá com 81 de over. A gente paga a multa de 24. Ele quer jogar no Vasco. Vamos oferecer 6 milhões e 400 no salário. O setor mais fraco aí do Vasco, a lateral direita. Podemos tentar o Guga com 79. Ele cresceu bastante também. 39 milhões aí. O orçamento de transferência pra ver se os caras topam. Ele não quer vir jogar no Vasco. Mas vamos dar 7,400 de salário. E bônus de atuação vitória. E a cláusula de não sofrer gols. Em busca de um outro bom goleiro, o melhor que o Vanderlei, o Everson do time do Galo, cara. Tem um valor muito acessível. A multa é de 6,400. O salário que pega um pouco. Eu acho que a gente não vai ter grana pra isso. Mas podemos usar a nossa negociação. Vamos dar o Vanderlei pra eles, cara. Não pode. Não tem como. Então vamos oferecer um outro jogador. O centroavante Getúlio, de 24 anos. Pra gente liquidar um pouco de salário. E quem sabe conseguir arranjar esse novo goleiro. Negociações rolaram. Só o Everson que recusou a nossa proposta. Então fechando com o Guga e o Ninão. Sobrou ainda 3 milhões pra orçamento de salário. Acho que não dá pra muita coisa. É melhor a gente juntar mais um pouco de dinheiro. E com os dois chegando aí, ó. O Ninão, cara. A principal peça ali pra nossa defesa. E também o Guga na lateral direita. O time ficou dessa forma. Comenta aí se você achou que o time tá bem poder ofensivo. Defensivo também no meio campo. Eu acho que essas peças podem sim jogar muito bem na Série A. O time tá jogando demais. Mas foi eliminado na terceira fase. Novamente uma super virada de Copa do Brasil. 2x0 o primeiro jogo. Tomou 3 lá no Couto Pereira. Voltamos pra casa. É Série A do Brasileiro. Até a próxima janela. Pra Série A, o Zé Ricardo falou que sim, cara. Vai lutar pelas primeiras posições. E quem sabe até o título. Mas será que dá? Animados aí pela primeira partida. 1x0 pra cima do Fortaleza. Animados e muito, hein. Sete rodadas. O Vasco tá na liderança. E curioso que o Grêmio também que subiu. Tá na vice. Os times estão muito bem. E agora Flamengo versus Vasco. Um ponto nos separa aí. A gente tá na liderança. Eles estão na vice. É confronto mais do que direto. E vamos ver o resultado exatamente agora. Vasco 3x0 no Flamengo. Mostra o poder ofensivo e defensivo. Abrimos aí 4 pontos para o segundo colocado. Temos várias outras ofertas. Uma inclusive pelo Vanderlei. Vamos negociar ele, cara. A gente tá precisando de grana. E vamos buscar um outro goleiro. Pra acabar de fechar nossa defesa. E manter o time na liderança. Vender também aí o Zé Gabriel. Um zagueiro reserva. Pra gente ter um pouco mais de grana de salário. E também o segundo atacante, o Isaac. Fechamos aí com 17 milhões pra salário. Com essa grana toda, dá pra investir até no Everton do Palmeiras, cara. A gente tem sim futebol. Dinheiro, aliás, pra fazer isso. Vamos negociar então. Um ano de contrato. Dois anos pra ficar tranquilo. 12 milhões de salário. Bônus tudo no talo. De vitória de atuação. E de não sofrer gols. E deu muito certo, bebê. Grande troca aí de Vanderlei pra Everton. Uma evolução surpreendente. E agora é pra segurar essa liderança. Já deu bom. 4x0 pra cima do São Paulo. O Everton fechou o gol. E abrimos 7 pontos. O time voltou a vencer depois de duas derrotas na sequência. Mas olha só a distância. 28ª rodada. Estamos atropelando na Série A. E a decisão pro Vasco. Uma vitória agora. A gente é campeão antecipadamente. Então, bora ver, né, Zé Ricardo? E deu bom. 1x0 pra cima do Goiás no Serra Dourada. O Vasco é campeão brasileiro de 2022. E, caras, a gente tem muito potencial pra seguir em frente. Concluímos aí todas as rodadas restantes. Perdemos a última por 1x0 pro Coxa. Terminamos com 94, deixando o nosso maior rival Flamengo na vice-liderança. E olha só a seleção aí do campeonato. Tem Raniel, Coutinho, Luiz Gustavo, Marcelo, João Vítor e o Everton. Simplesmente seis jogadores do Vasco da Gama. Com isso, a artilharia foi uma tríplice coroa. Raniel, Diego Costa e Coutinho. Já nas assistências, o Coutinho ficou em segundo. Eduardo Persson do Guarani ficou em primeiro. E a seleção do campeonato, títulos individuais. O melhor do torneio foi o Coutinho. E o Zé Ricardo, o melhor técnico. Eu sei, mano, que se a gente continuar, seu time tem sim candidatamente chances de conquistar a Libertadores. Ou será que vai longe? Ou será que perde na fase de grupos? Isso saberemos se um dia a gente fizer mais experimentos com o Vasco. Então, se curtiu, explode o botão do like só assim pra eu saber se vocês querem outros experimentos. Tamo junto, até a próxima!